Oi pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês alguns mods de personagens para o Don't Starve Together que eu encontrei passeando ali pela Steam. Se você tiver mods interessantes ou muito bizarros para indicar, abre a Steam no seu navegador e manda o link do mod aqui nos comentários que eu vou fazer mais vídeos sobre mods e eu quero a ajuda de vocês. A boa notícia é que para você continuar recebendo ótimos vídeos como este e outros que tem no canal, você não precisa de mod nenhum, basta você se inscrever no canal, deixar aquele like lindo aqui no vídeo e também baixar o aplicativo da loira para não ficar perdido por aqui. E para você, caro amiguinho que não sabe instalar mods no seu Don't Starve ou no jogo que você quer, tem vídeo aqui no canal explicando como instalar mods pela Steam no seu jogo. É só clicar no card aqui em cima que você vai ficar sabendo como. Eu separei uma lista com quatro mods de personagens que mais me chamaram a atenção, bora lá. Vamos começar com ela, a The Queen of the Darkness. Sim, a Charlie. Se o seu sonho era jogar com ela, ele pode se realizar hoje. A Charlie, para quem não está ligado, era assistente de palco do Maxwell e a atual rainha das sombras em Don't Starve Together. A descrição da personagem contém o seguinte, procurando um mago e a escuridão que ela teme também a fortalece. A sanidade dela é drenada mais rapidamente do que da maioria dos personagens, porém as taxas de dano dela mudam conforme a hora do dia. Por exemplo, durante o dia a taxa de dano dela é multiplicada por um ponto, durante o entardecer é multiplicada por um ponto e meio e durante a noite é multiplicada por dois pontos. Por isso que na descrição dela diz que a escuridão a fortalece. Ela inicia o jogo com 150 pontos de fome, 200 pontos de sanidade e 150 pontos de vida. O design dela é super parecido com o do jogo original e, na minha opinião, ficou um mod muito chuchuzinho. Quando ela fica na total escuridão, ao contrário do que você pode estar pensando, ela morre sim e, enquanto ela está sendo atacada, ela solta umas frases meio curiosas. Tipo, no, I won't let you take me again. Que quer dizer algo tipo, não, eu não vou deixar você me levar de novo. Eu achei bem curioso porque é como se ela tivesse escapado do que quer que atacasse na escuridão, antes de ser ela mesma a atacar a galera na escuridão. O próximo personagem da lista eu achei muito legal porque ele saiu do mundo da Marvel e está tentando sobreviver na Shadowland. Sim, é nada mais, nada menos do que Deadpool. O Deadpool já inicia o jogo equipado apenas com uma katana, um teleporte, um revólver e três granadas. Cara, esse mod é muito legal de jogar. A katana possui durabilidade infinita e pode ser usada também para cortar árvores. Ela dá 50 pontos de dano por ataque e, se você perder sua katana, você pode construir uma usando 5 pepitas de ouro, 10 flintes e 10 blocos de pedra na aba do personagem. O revólver também possui durabilidade infinita e já vem carregado com 12 de munição. A munição pode ser craftada e, para você fazer um pente com 12 balas, vai precisar apenas de 5 carvões e 1 nitre na aba do personagem. Se você precisar construir um revólver, você vai precisar de 3 chifres de volt to gold, 4 baterias e 4 engrenagens na aba do personagem. O revólver dá 25 pontos de dano por tiro e alcança uma distância considerável. A granada tem o mesmo poder destrutivo da pólvora no jogo, ou seja, 200 pontos de dano por explosão. Só que a vantagem é que você pode jogar a granada e a pólvora não. E você também pode craftar 3 granadas por vez na aba do personagem, utilizando 1 de pólvora e 1 nitre. Além de tudo isso que eu falei aqui, ele também vem com um item para teleport que tem durabilidade infinita e drena 5 pontos de sanidade por uso. Na descrição do personagem diz, fator de cura, não tem medo de monstros e baixa sanidade. Fator de cura porque ele recupera 1 ponto de vida por segundo e baixa sanidade porque ele possui apenas 20 pontos de sanidade. Na realidade, os status dele são 100 pontos de fome, 150 pontos de vida e 20 pontos de sanidade. Mas esse último status pode ser alterado na configuração do mod. Personagem em outro lista dessa, a que o Yoda é? Eu entendi a referência. O design do personagem foge um pouco do tradicional do jogo, mas tem umas coisas bem legais nele. O Yoda funciona com um esquema de levels. Conforme você come, luta, constrói, sobrevive, você vai acumulando pontos que vão enchendo uma barrinha ali embaixo. E a cada level, uma habilidade especial é desbloqueada. No level 2, você desbloqueia a habilidade Force Strike, que ataca seus inimigos com uma força com 4 vezes o seu dano regular. Para usar essa habilidade, você usa a tecla Z. No level 4, você já pode construir o seu sabre de luz, utilizando o Kyber Crystal, que você já começa o jogo com ele, e mais uma bateria na máquina de alquimia na aba de armas. O sabre de luz dá uns 70 pontos de dano por ataque e ele também serve como fonte de luz durante a noite. E não é só isso, não, porque ele também serve para cortar árvores, cara. É quase um produto Polishop. E eu achei um pouco roubado, né, o sabre de luz ter durabilidade infinita e poder fazer tanta coisa, mas as armas do Deadpool também eram, né? Então, vamos seguir em frente. No level 6, você desbloqueia a habilidade Force Push, que empurra os inimigos para longe de você e é um ataque em área. Para ativar essa habilidade, você usa a tecla C. No level 8, você desbloqueia a habilidade Force Levitate, que levita os inimigos durante um determinado tempo, que você pode usar tanto para bater neles quanto para fugir. Para ativar essa habilidade, você usa a tecla N. E a última habilidade é a Force Meditate, que desbloqueia no level 10. Com ela, você canaliza a força para restaurar a sua saúde e a sua sanidade. Para ativar essa habilidade, você usa a tecla V. O Yoda começa o jogo com 44 de fome, 57 de sanidade e 48 de vida. Mas conforme o level vai subindo, os status vão melhorando também. Eu cheguei a deixar ele com 140 de fome, 180 de vida e uns 200 de sanidade, perto do level 10. E se podemos jogar com o Mestre Yoda, é óbvio que a gente também pode jogar com ele, o pai do Luke. Spoiler alert! O senhor Darth Vader. Se isso foi um spoiler para você, provavelmente porque você está um tanto quanto atrasado na cultura nerd. Ele começa o jogo com uns 57 de fome, 44 de sanidade e 53 pontos de vida. Mais perto do level 10, ele fica com uns 200 de fome, 160 de sanidade e 260 de vida. E ainda dá para aumentar conforme você aumenta os levels. O esquema do Darth Vader é o mesmo estilo do Mestre Yoda, mas ele adquire uns poderes diferentes. No level 2, 4 e 6, os poderes são os mesmos do Yoda. E para fazer o sabre de luz, é o mesmo esquema. Mas no level 8, você desbloqueia a habilidade Force Lightning, que é um ataque com força de relâmpago. E para ativar a habilidade, você usa a tecla X. E a habilidade Force Rage, você desbloqueia no level 10. Com ela, você vai libertar a fúria do Vader, alimentando o lado obscuro da força, garantindo poder extra ao custo da sua fome e sanidade. Para ativar essa habilidade, você usa a tecla B. Essas habilidades especiais, tanto do Yoda quanto do titio Vader, funcionam em mobs pequenos, como coelhos e pássaros, até em mobs grandes, como os bosses, Steelclops, Burger, etc. Bom, pessoal, esses foram os mods de personagens que eu achei interessante. Eu espero que vocês tenham gostado e me contem aqui nos comentários qual desses quatro vocês mais gostaram. Eu vou deixar o link de todos os mobs que eu falei aqui no vídeo lá na descrição. Sigam o canal em todas as redes sociais. Não esqueçam do desafio proposto aqui no canal. Se o canal chegar a 10 mil inscritos até dia 18 de março, vai ter sorteio de Don't Starve Hamlet aqui para vocês. Então, bora indicar o canal e a gente se vê no próximo vídeo, tá bom? Beijo e tchau!